Voltamos para o último bloco do nosso programa, estamos conversando sobre efetividade e poder judiciário. Nosso convidado é o professor Leonel Severo Rocha. Doutor Leonel, o senhor tem dito que na sociedade em que vivemos o tempo do direito nem sempre é o tempo das pessoas comuns. Um exemplo para um profissional do direito, se um processo demora dois anos para encerrar, esse tempo pode ser considerado curto, mas já para o cidadão esse mesmo tempo pode parecer uma eternidade. Até porque não basta o juiz ser rápido na sua decisão, porque ele precisa ser justo também. Então como, na sua opinião, a gente poderia equalizar esse tempo? Bom, antes de mais nada, eu concordo com a ideia de que, um tanto ideal, de que o juiz tem que ser justo. Isso aí, eu diria, na prática não é fácil conseguir, mas eu acho que é um guia que toda pessoa deveria ter, tentar ser justo. Então, o objetivo do direito, idealmente, é a justiça. Não nego isso. Sim. Agora, como fazer? A questão de como fazer? Um dos detalhes interessantes é que a teoria do direito, ela foi possível a partir do século XIX, com o surgimento de um autor chamado Immanuel Kant. E Kant colocava que havia duas categorias a priori da razão, o tempo e o espaço. E a partir dessas duas categorias se poderia pensar, pensar o mundo, entender o mundo. Hans Kelsen, que vai ser um neocantiano, vai trabalhar essa noção de tempo e espaço para definir o que é a norma jurídica. A norma jurídica, ela tem um âmbito de validade temporal e um âmbito de validade formal, quer dizer, a norma jurídica é uma articulação do tempo. E esse tempo, ele tem que permitir que os comportamentos na sociedade tenham uma expectativa e uma duração de quando eles vão acontecer. Então, o tempo é a duração necessária para que eu possa esperar que um comportamento vá ou não ocorrer. Então, esse tempo tem que ser longo. Então, a norma jurídica é um tempo de longa duração. Então, o que acontece? Cada vez mais na sociedade contemporânea, essa duração do direito, as pessoas querem que seja mais instantânea. Então, está havendo um choque entre os processos de antecipação do futuro do direito. Porque o direito cria antecipação do futuro, porque a ideia é que vai continuar sendo sempre a mesma coisa no direito. Certo, mas partindo do princípio que existe aí um hiato entre o texto legal, o texto constitucional e a própria realidade social, como é que o judiciário e os magistrados poderiam atuar para contrabalançar esses dois lados no seu julgamento? É que vai se criando uma ideia de procedimento. E nesse procedimento, por exemplo, a Constituição está mais com a premissa de tomar decisões. E o procedimento é o processo onde as coisas são decididas. Então, o importante na área do direito é criado um processo. E é dentro desse processo que vai se construindo o tempo, as alianças. O processo civil é muito importante, porque lá é onde tudo vai ser decidido. E esse processo tem regras que não permite uma velocidade maior. Então, de alguma maneira, a estrutura principal do direito é uma estrutura que tem um tempo próprio. Não é tão lento assim. Quando é lento demais, aí nós temos um problema. E essa lentidão é que permite que se tome as decisões com uma certa justiça. Toda vez que nós temos mudança no direito, juizados especiais, juizados que estão surgindo agora, esses juizados, num primeiro momento, eles prometem respostas mais rápidas, mas depois é uma certa insatisfação. Hoje eles não estão bem sucedidos que todo mundo procura aquele juizado e, no fim, fica congestionado e não avança. Então, eu queria dizer que com o tempo eu posso controlar o futuro e diminuir as indeterminações sociais. Quer dizer, o tempo é fazer com que aquilo que é bom no presente se mantenha amanhã. O direito, ele estabelece o que nós chamamos de expectativas. Expectativas são antecipações possíveis do futuro. A todo momento eu estou imaginando o que vai acontecer daqui a cinco minutos. E essas expectativas podem ser dois tipos, normativas ou cognitivas. As expectativas normativas me dão alguma certeza do que aquilo que eu estou imaginando no futuro vai acontecer. E as expectativas cognitivas, não. Então, é típico, por exemplo, das expectativas normativas, um contrato de trabalho. Se nós assinamos aqui um contrato de trabalho, que diz que daqui a meia hora haverá tais pagamentos, nós temos uma expectativa que isso vai acontecer. Se nós não fizermos contrato nenhum e ficamos só na amizade, ficou só na expectativa cognitiva. Certo. E quando, por omissão, por exemplo, do legislativo, o juiz cria um direito novo para um caso concreto, buscando aí a efetividade, ele estaria violando o princípio da independência dos poderes? Não, acho que não. Seria... acho até positivo. Não é tão fácil ter esse exemplo. Nem sempre o juiz consegue ter essa autonomia toda, porque o tribunal está controlando os juízes hoje. Mas, de qualquer maneira, supondo que sim, seria bom. Porque nos Estados Unidos havia muitas legislações racistas. Os negros não podiam frequentar certas universidades ou em locais separados. Não podiam frequentar transporte público ou em locais separados. E essa legislação era toda legal, válida. Então, essa legislação começou a ser enfrentada por movimentos sociais. Movimentos de advogados abolicionistas. E alguns juízes se entusiasmaram e também entraram nesse movimento. Então, num primeiro momento, essas decisões que terminaram com esse absurdo não passaram nos tribunais superiores. Os tribunais superiores reformaram. E eles começaram a pressionar e fazer movimentos de maneira que essa legislação mudou. Então, foi muito importante, para acabar com o racismo nos Estados Unidos, a postura proativa dos juízes e advogados americanos. Se ele não tivesse sentido essa coragem, ainda haveria muito mais problemas de racismo nos Estados Unidos. Muito bem, professor Leonel. Nós poderíamos continuar conversando pelo menos mais umas duas horas sobre esse tema, mas, infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu agradeço muito por sua entrevista. Também agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre efetividade e poder judiciário com o professor de Direito da Unicinos, Leonel Severo Rocha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! E aí E aí